Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino no tema família Nós vamos até que enfim fazer o programa sobre consumo consciente E é muito legal porque a gente começou a fazer o programa com essa pauta sobre consumo consciente Mas aí a gente teve aquela surpresa de aniversário Aí nós voltamos e estamos aqui com a pastora Gisela Xavier, pastora psicóloga E pastor Ronaldo Lucena para a gente conversar sobre esse consumo Que precisa ter um olhar espiritual Porque nós somos, nós somos espirituais Nós não somos homens apenas naturais Nós somos homens espirituais quando somos nascidos de Deus E aí quando a gente até interage na vida como um todo A gente precisa perceber essa capacitação espiritual que vem da vida do próprio Deus em nós Para todas as áreas da vida Não é isso, pastor? Isso, nós somos um espírito que habita em um corpo E todas as decisões que nós tomamos tem que ser dirigidas pelo espírito Então em relação ao consumo, consumo consciente Você tem que ter responsabilidade das consequências de tudo que você faz Porque tem coisas, pastor Ronaldo, que as pessoas dizem assim Não, Deus nessa área aí não é... Não, isso aí não é coisa com Deus Isso aí não tem nada a ver com Deus Relacionamento Não, Deus não tem nada a ver com isso Então ao contrário, pastor, ele sai consumindo, né? Não, mas Deus vai prover, entendeu? Porque acha que Deus não tem nada a ver Ele tem a ver com a dívida É Mas na hora da compra ele não tem nada a ver Faz uma caixinha ali, né? Só em relação a querer, né? E depois de Deus socorrer realmente E as pessoas às vezes fazem isso, né? Pega ali, faz uma caixinha da religião mesmo Aquele momento ali religioso Que eu vou para o templo, para a igreja, né? Mas não quer ele fazer da fé o seu estilo de vida, né? E a palavra de Deus, ela é prática, né? Ela é para todas as áreas Isso Para a área financeira, relacionamento, decisões Tudo tem a ver com a nossa vida com Deus Tudo? Tudo Claro É dela que parte tudo Não é isso? É verdade Vamos conversar muito sobre isso Agora hoje também tem fricassê de frango Com a chefe Liliane Rocha Que está com a gente Para a gente curtir aí Esse fricassê Bem legal Daqui a pouquinho a gente vai ver a Liliane Fazendo aí esse fricassê Bem bacana para a gente aprender aí Agora, também no espaço feminino é momento de oração Claro Durante a semana a gente, assim, pega os pedidos de oração Você que liga para o telefone, pastor Ronaldo, 2112-6200-6300-2112 2112-6300 Esse telefone é um telefone que, inclusive, se não for atendido no horário convencional, comercial Tem, ele cai no portal Em portal de voz Pode deixar a gravação ali Não é isso? A gente anota, né? Traz aqui para o programa Isso E até o pastor Ronaldo, pastora Gisela Eles estão mexendo até às vezes com a agenda deles Para estarem aqui na segunda-feira Orando com você e por você Então esses nomes, eles estão sendo acompanhados Agora, não é pelo nome estar ali Que você crê que Deus vai fazer alguma coisa Não Porque você crê porque crê que tem um Deus Que nele você deposita a sua fé E a fé depositada nele é que funciona Não é porque eu estou orando É porque o pastor Ronaldo está orando Que a pastora Gisela está orando Que a coisa vai acontecer Vai acontecer porque Deus é Deus Amém Deus é Deus Então assim Eu procuro estimular que você entenda Que a tua oração é tão ouvida quanto a nossa Porque eu não quero que você fique preso a mim Ou a ninguém Eu quero que você fique com os teus olhos fixos em Jesus Ele é que faz Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pediu Aí às vezes você fala assim Não, foi na hora daquela música que aconteceu A minha vitória Foi na hora daquela coisa Não, não, não A glória não é do homem O mérito não é do homem O homem não pode fazer nada Aquele que faz todas as coisas Aquele que traz a existência O que não existe É Deus Ele é que deve ser glorificado Exaltado É Ele É pra Ele Toda a honra Toda a glória Então Coloca a tua adoração no lugar certo também Quando você estiver agradecendo Esquece o homem Glorifica o Senhor Não foi pela música Foi porque a tua mão, meu Pai Estendida sobre mim Foi porque a tua vida em mim Trouxe a existência que não existia Sabe, não foi por conta daquela palavra Daquele lugar Daquele copo d'água Daquela vassoura de fogo Daquele... Nada disso Foi porque o Senhor Que é Deus Ele é glorificado Aí você diz assim Mas Márcia É que naquele dia Naquela hora Quando aquela pessoa orou Realmente funcionou Mas deixa eu te dizer uma coisa Não foi pela pessoa Foi por Deus Não foi pela capacidade da pessoa Continua sendo pela capacidade de Deus É Deus sempre, minha querida Pode ter acontecido Daquele momento específico Naquela hora Daquela música Naquela... Mas foi por conta De uma intervenção divina Sempre tem a ver com Deus Então mantenha o teu pensamento nele O foco nele O olhar nele A fonte de tudo que você precisa Está em Jesus Ora comigo sobre isso Está aí o texto bíblico no vídeo E nós vamos orar Exatamente esse texto de Colossenses Capítulo 3, versículo 2 Pai, nós vamos manter os nossos pensamentos Manter Manter, Senhor Ele pode se distrair Para a esquerda, para a direita A gente pode pensar Que é o fulano Que é o beltrano Mas na realidade Nós vamos manter em ti O pensamento Manter em ti o foco Porque nós sabemos, Pai Que as coisas terrenas As pessoas Nada e ninguém Tem capacidade de fazer O que só tu podes fazer, Senhor Só tu podes trazer a esse lar A reconciliação Só tu podes converter o coração Dessa esposa Para esse esposo Desse filho Para esse pai Desse pai Para esse filho Só tu podes, Senhor Trazer, Senhor A provisão Para esta família E agora, só tu podes, Senhor Trazer a cura para este corpo É só tu, Senhor E por isso É que a glória é tua, Jesus Jesus Jesus, a glória é tua A honra é tua, Senhor Então nós já te louvamos E te agradecemos Porque toda intervenção Que está acontecendo Nessa hora É porque o nosso olhar O nosso pensamento O nosso foco Está mantido em ti, Jesus Tudo que está acontecendo agora De cura De revelação De entendimento De libertação Tudo, Senhor É porque nós cremos No teu poder Na tua capacidade De fazer todas as coisas Agora, Senhor Recebe o louvor Recebe o agradecimento Porque sempre nos ouve, Jesus É para a tua honra É para a tua glória Amém Eu sei que eu Muitas vezes Tenho repetido isso Sobre esse O tempo todo Enfatizar Que o olhar Tem que ser para Jesus A glória Tem que ser para Jesus Eu sei que eu tenho Batido recentemente Muito nessa tecla Mas é porque O homem Ele está Se apropriando De um lugar Que não é dele Que no reino Só tem lugar Para um rei E o único Que pode sentar No trono É Jesus O homem Não pode sentar No trono Que não é dele Porque ele não pagou O preço para estar O único Que pagou O preço E que tem O merecimento O mérito De sentar no trono É Jesus E a gente Está se esquecendo Disso Porque a gente Está querendo Muita visibilidade A gente Está querendo Muito aplauso A gente Está querendo Muita honra Muito ovacionar E a gente Tem que devolver Tudo isso Para ele Por isso que João Batista Falou assim Quando perguntaram Para ele Quem você é? Ele disse Eu sou uma voz Nada mais Ah, eu amo isso E aí Aquele cara Que você Você estava lá Batizou ele Ele está curando Ressuscitando Os mortos Os demônios Estão sendo expulsos Aí ele Pois é Isso mesmo Exatamente isso Porque eu quero que ele Cresça e diminua Ele é Deus Só ele tem esse lugar E colocando E honrando isso Você vai viver Uma história linda De um relacionamento Lindo com Deus Que é Deus A gente vai para o intervalo E volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Lindo com 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 Lucas